O item de número 29, processo número 48500-0390-2015, transferência da concessão da subestação coletora Porto Velho, atualmente detida pela Eletro-Sul Centrais Elétricas, em favor das Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte. Relator-diretor Tiago Corrêa. Em 30 de 2 de 2014, a Eletro-Sul protocolizou a correspondência 10026014, contendo pedido de anuência prévia para transferência da titularidade do contrato de concessão de transmissão número 10 de 2009 para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte. Concessionário de Serviços Públicos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, signatário dos contratos de concessão 58-2001 e 02-2012 da ANEL, entre outros. Em 27 de 1 de 2015, a SCFF atestuou a de impenso tutorial da Eletronorte. Em 29 de 1 de 2015, a SCFF emitiu nota técnica 35, por intermédio da qual informou 9 óbvios a realização da transferência. Em 6 de 3 de 2015, a SCT emitiu nota técnica 0066. Concluindo, de igual forma, que não há óbvios a realização da transferência e recomendando a aprovação do pleito. O processo foi distribuído no dia 11 de 3 de 2015 ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria conheceu da minuta de resolução que vai ser liberada pela diretoria e entendeu que está em condição de ser liberada. Trata-se de pedir de anuência prévia para que a Eletro-Sul possa transferir à Eletro-Norte o objeto do contato com a ação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica 10 de 2009. A anuência prévia é um requisito regulamentar, conforme o artigo 11 da Resolução 484, ilegal, conforme o artigo 27, parágrafo 1º da Lei nº 8.987, de 1995. E contratual, que é a cláusula do contrato de concessão nº 10. Para a operação... Aqui, acho que tinha que ter colocado o número da cláusula. Para que a operação de transferência de controle acionário possa ser considerada legal. Nesse sentido, o presente pedido... A SF atestou em análise, com solicitar a nota técnica 35, que a Eletro-Norte detém capacidade financeira, apresenta regularidade jurídica, trabalhista e fiscal para assumir a concessão, e assumiu o compromisso de manutenção na capacidade técnica do empreendimento, não se vislumbrando óbvios as operações de transferência. De parte da SCT, conforme a nota técnica 0066, foi verificado que a Eletro-Norte apresenta documentação de qualificação técnica nos mesmos termos exigidos da Eletro-Sul no momento de sua habilitação do leilão de transmissão 07-2008, que é o item 10.9 do edital, estando portando em condições de receber em transferência das concessões objeto desse pedido. Disposto, concluo que não há impedimentos para que aprova a operação de transferência em tela. Pelo exposto, concluo que consta o processo 48-500-003-90-2015-60, voto pela emissão de resolução autorizativa e no Tenex, a fim de anuir a transferência da outorga contida no contrato de concessão, a concessão da Eletro-Sul, da Eletro-Norte, e aprovar a minuta do quarto termo aditivo do contrato. Em discussão, aqui é uma análise bem burocrática, e só faltava a Eletro-Norte, que é detentora de todas as concessões, não está habilitada a receber uma subestação. Mas tudo bem, isso é da lei. Em votação... Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a detentora decidiu pela emissão de resolução, a fim de anuir a transferência da outorga contida no contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, 10-2009, anel de 26 de 2 de 2009, da Eletro-Sul para a Eletro-Norte, e aprovar a minuta do quarto termo aditivo ao contrato. Próximo item. Próximo item.